Vocês caem em todos os clickbites de 1º de abril. Ela é maligna. Ela sente prazer em enganar vocês todos os anos. Anota tudo corretamente em eu calendário. É claro, nunca perde a graça. E quem vocês acharam que seria o pai? O Snow? Por que eu no puedo ser o padre? Por que né? É, você né? O que tem eu? Você é budista e pratica celibato, esqueceu? E tem uma promessa de celibato de 4 anos, eu acho. Eu não esqueço disso e são 5 anos, mas só faltam 3 anos para acabar. Não me olhe assim. É assim que você salvou o contato dele? Antes era pior. Vocês já gravaram o 1º de abril? Na verdade, acabamos de gravar. Eu estava aqui pegando o avião e pensei em algo aleatório, mas que quero compartilhar. Em que agora não é hora de pensamentos de banho. Não, escuta. Já reparou que todos os 1º de abril se realizam de alguma forma? Como assim? O 1º foi você mentindo que iria adotar um novo mascote. E adivinha? Apareceu a praga da Twilight. O 2º foi você brincando. Falando que você e o Snow eram casal. E todo mundo já sabe no que deu. Não somos... Vai! Me engana que eu gosto. O que quero dizer é que levando em consideração os vídeos anteriores tem uma grande chance de você realmente ficar grávida e que realmente tenha um filho. O famoso Karma. Só vim compartilhar isso mesmo. Fui. Que passou? Fica longe de mim. Fica longe de mim. Tchau, tchau.